No Baratão dos Tapetes sempre tem as melhores ofertas pra você que tá ligadinho aqui no TVC Shopping. E esta semana promete aqui no Baratão dos Tapetes, sabe por quê? Porque tem promoção, treme a tela aí, porque é promoção sempre aqui pra você. Verônica, você faz sucesso aqui no programa e o Baratão dos Tapetes também. Quais são os produtos que são destaque aqui no programa de hoje? Essa semana a gente tá com toalha de banho, toalha de rosto e toalha de mesa. Então mostra pra gente quais são as toalhas que estão em evidência aqui na loja. A gente tem aqui toalha de rosto a partir de R$ 4,20. R$ 4,20 é muito baratinho, toalha branca, toalha preta, cinza e toalha de banho também. A gente tem toalha de banho a partir de R$ 14,90. Esse aqui tá quanto? Essa aqui tá R$ 9,90. R$ 9,90. Olha só, gente, que linda R$ 9,90 só isso. Olha só o detalhe, o acabamento. Gente, olha, muito boa essa toalha. Até pras crianças levarem pra escola. Olha, muito bacana. Um preço ótimo. Adorei. Todas têm um detalhezinho na barra ou então na gramatura que tem uma diferencial. Então estão todas com preço muito bons. E assim, não deixa de ser boas, né? São ótimas. São ótimas. É verdade. Falando pra você, tem aquelas toalhas mais sofisticadas, aquelas coloridas, diferenciadas. Também tem aqui na loja. Tem uma ali, ó, que já é no clima de animal print. Que linda aquela lá, olha. Essa aqui também tá na promoção. Toda de tigre, rosinha, R$ 9,90. E tem toalha de banho também? Tem, tem. Tem toalha de banho e toalha de rosto. Sempre fazendo parzinho. Tem toalha aí pra promoção? Toalha de mesa? Tem. Tem muita coisa em toalha de mesa. Tem a partir de R$ 12,90. R$ 12,90? R$ 12,90. Quatro cadeiras. Ih, coisa boa. Coisa boa só aqui. Tem também. Seis cadeiras tem. Tem. Olha, gente. Olha só que linda que tá aparecendo no vídeo de xadrez. Dá pra você usar um pratinho, um prato preto, um prato branco. Colocar umas velinhas pra enfeitar a mesa. Tem mais, tem aquelas com as estampas tradicionais. É, estampas de cozinha, né? Tem lisa também, pra quem não gosta de estampas. Então tem uma variedade grande. Além disso, também tem artigos pra você enfeitar o seu banheiro, a sua cozinha, só aqui no Baratão dos Tapetes. O endereço, falo pra você agora. Olha só, gente. É Rua Presidente Vargas, número 90, Olaria. Bem pertinho do Cavalo Preto. Tem que vir aqui. E falar que assistiu TVC Shopping. Tem aquele desconto especial pra você. Como é a forma de pagamento, Verônica? É, a vista tem o desconto e a gente também divide no cartão. Então, na vista e no cartão. A gente parcela, não tem problema. O pagamento não é problema com a gente. Não é. Você leva tudo pra sua casa pagando muito pouco. Porque aqui no Baratão dos Tapetes, é barato mesmo.